Diante do quadro atual em que vivemos, a pandemia do novo coronavírus traz ao mundo todo desafios de como lidar com um inimigo novo, invisível e praticamente desconhecido. No cenário da saúde, o grande desafio é a capacidade dos hospitais absorverem o grande número de pessoas que procuram serviços médicos ao apresentarem sintomas. Especialistas do mundo todo temem que este grande volume de pacientes possa causar um colapso no atendimento médico hospitalar e orientam a todos quando devem realmente buscar uma unidade hospitalar e quais sintomas são urgentes dentro deste contexto. Os médicos orientam que apenas procurem os serviços hospitalares quando sentir falta de ar ou dificuldades para respirar. Estes sintomas são um indicativo para buscar ajuda médica. Caso sinta febre, tosse seca, cansaço, dores no corpo ou dores de garganta, a orientação é que o paciente permaneça em casa, cuidando destes sintomas. As idas ao hospital com alguns destes sintomas, exceto a falta de ar e dificuldade de respirar, aumentam a exposição do paciente ao coronavírus e outras doenças infectocontagiosas e, além disso, sobrecarregam os sistemas de atendimento, fazendo com que quem realmente precise de atendimento médico de urgência tenha mais dificuldade de acessar este serviço. No mais, é importante que cada um faça a sua parte, ficando em casa sempre que possível, higienizando corretamente as mãos, evitando aglomerações, não repartindo objetos de uso pessoal e não levando as mãos ao rosto, boca e nariz. Neste momento que vivemos, com a colaboração de todos, iremos passar por esta pandemia com o menor impacto possível para todos como sociedade. A Superbrilho está engajada nesta causa e oferece aos seus clientes soluções para que eles possam realizar suas compras pela internet, com toda a segurança e comodidade.